Você sabia que 9% da população de Salvador é fumante? A capital baiana está entre uma das últimas no ranking. Mesmo assim, a situação é preocupante. 82% dos casos de câncer de pulmão no país são causados pelo cigarro. Hoje, no Dia Nacional de Combate ao Fumo, muita gente garante que já pensa em largar o vício. Muitos fumantes até têm consciência do mal que o cigarro provoca. Mas o tabaco ainda é a companhia de muitas pessoas. Para Tiago Santana, o cigarro tem um efeito calmante. Ele já tentou abandonar o vício por causa dos riscos para a saúde. Ele, para mim, relaxa um pouco, tira um pouco o meu estresse do cotidiano da vida. São 15 minutos, às vezes, de sossego que eu tenho fumando cigarrinho. Uma pesquisa feita pela organização não governamental, Aliança do Controle do Tabagismo, revela que 82% dos casos de câncer de pulmão no país são causados pelo fumo. Mas existem outros problemas de saúde que também são provocados pelo cigarro. 83% dos casos de câncer de laringe, 13% de câncer do colo do útero e 17% dos diagnósticos de leucemias. Segundo o médico, o tabagismo cria dependência química, física e psicológica, o que influencia no tratamento. Muitas vezes o paciente é dependente químico, mas a dependência que a gente chama cognitivo-comportamental é muito mais forte. Então, antes do indivíduo dizer, eu quero um comprimido para deixar de fumar na hora, é importante a gente dizer logo, esse comprimido não existe. E quem realmente quer largar o cigarro não precisa arranjar desculpas de que o tratamento custa caro. De acordo com a Secretaria de Saúde, existem locais aqui em Salvador que possuem um programa municipal de combate ao tabagismo e ajudam gratuitamente as pessoas. O tratamento pode ser feito nos seguintes lugares. Hospital Otávio Mangabeira, bairro do Palmiúdo. Unidade de Saúde Professor Mário André, às sete portas. Unidade de Saúde da Família Iolanda Pires, na Fazenda Grande. Unidade de Saúde da Família, no Candial. Centro de Atenção Pisco Social, em Pernambuéis. Unidade de Saúde da Família, na Federação. E Unidade Básica de Saúde Pires da Veiga, em Pau da Lima. O Ministério da Saúde obrigou os fabricantes de cigarro a imprimir nas embalagens do produto imagens que causam impacto de vítimas de doenças provocadas pelo fumo. Mas abandonar o vício não depende apenas da vontade. Requer ajuda de um especialista. Seu Leonilton revela que o cigarro já é motivo de desentendimento. Minha ex-esposa, a primeira que eu tive, me largou por causa do cigarro. Falava tanto, brigava comigo por causa do cigarro. Chegava a minha filha, chegou a cansar por causa do cigarro. Então eu já tenho fé no dia parar de fumar.